O atual governador do estado de São Paulo e também candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, foi recebido pelo prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinoto, além de apoiadores e demais candidatos de seu grupo político. O Tucano percorreu a Rua 3 da região central, cumprimentando eleitores e comerciantes locais. No Jardim Público, atendeu a imprensa e falou de sua ligação com o Rio Claro. Olha, a campanha serve para isso, para a gente visitar os municípios, renovar os nossos compromissos com cada cidade. Por isso eu estou aqui em Rio Claro hoje. Para prestar contas do que eu já pude fazer enquanto governador nesses cinco meses, e quanto eu já fiz ao longo da minha vida. Teve oportunidades que eu já fui o deputado federal mais votado eleito dessa cidade e, portanto, tem uma história de serviços prestados aqui com o Rio Claro. E eu estou aqui para isso, para mostrar o meu programa de governo à cidade, pedir o voto de confiança da população, para que a gente possa, nos próximos quatro anos, continuar comprometido com o futuro de Rio Claro. Durante a visita, Rodrigo Garcia falou sobre o incêndio que atingiu recentemente um dos prédios do campus da Unesp Rio Claro. O incidente trouxe à tona um debate a respeito dos investimentos nas universidades públicas. O prédio, atingido pelas chamas, não possuía laudo de vistoria técnica do Corpo de Bombeiros. Infelizmente, se perdeu anos e anos de pesquisa nesse prédio, mas a gente tem que recuperar agora o prédio e olhar para o futuro. E estou à disposição, enquanto governador, para continuar apoiando a universidade pública e gratuita em São Paulo. Outro assunto respondido pelo governador foi a respeito da inauguração da nova sede do fórum. A obra foi entregue pelo próprio Garcia há mais de um ano e até hoje está parada. O investimento foi de cerca de 15 milhões de reais. Nós entregamos a obra, fizemos todas as adequações demandadas pelo TJ e agora o Tribunal de Justiça tem o melhor momento para que eles possam botar o fórum para funcionar. A parte do executivo foi feita e eu continuo à disposição para essas e outras ações aqui em Rio Claro.